Olá noveleiros, no vídeo de hoje veremos o antes e o depois dos atores da novela mexicana Triunfo do Amor, um clássico da televisa exibida originalmente em 2010. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou, qual o personagem que mais te surpreendeu, se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar sempre te atualizando de tudo. E bora lá para o vídeo. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. E bora lá para o vídeo do Mundo das Estrelas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL